E pra cantar essa canção maravilhosa comigo, ela, Brisa, está Vem com o Vitinho e Pedro É o briseiro do século XXI Ó Confesso nem de longe, você vai perder pra ela Relaxa minha princesa, você é minha cinderela Se Zé por mim quiser, a gente pode até provar Você nasceu pra mim, eu nasci pra te amar Tá vendo aquela estrela solitária e tão distante Assim que eu me sinto quando você está longe Sua ausência me machuca, nem consigo imaginar O que será de mim, se seus pais vão me aceitar Você é meu love, amor eterno Dança pra mim, é assim que eu quero Não pisei só, nós dois na balada Piseiro com balada Você é meu love, amor eterno Dança pra mim, é assim que eu quero Não pisei só, nós dois na balada Piseiro com balada E sempre tinha um imperador E sempre tinha um imperador E sempre tinha um imperador Escuta essa proposta, foge comigo agora Te dou o meu amor, pra mim o resto não importa Pra gente ficar junto, eu faço o que preciso for Será minha princesa e eu seu eterno amor Você é meu love, amor eterno Dança pra mim, é assim que eu quero Não pisei só, nós dois na balada Piseiro com balada Você é meu love, amor eterno Dança pra mim, é assim que eu quero Não pisei só, nós dois na balada Piseiro com balada Oh, nesse piseiro que eu vou Bem juntinho, coladinho em mim Um dia amanhecendo e nós dois aqui Oh, nesse piseiro que eu vou Bem juntinho, coladinho em mim Um dia amanhecendo e nós dois aqui Vem com brisa Escuta essa proposta, foge comigo agora Te dou o meu amor, pra mim o resto não importa Pra gente ficar junto, eu faço o que preciso for Será minha princesa e eu seu eterno amor Você é meu love, amor eterno Dança pra mim, é assim que eu quero Não pisei só, nós dois na balada Piseiro com balada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.